Teve outro crime envolvendo mulher em Governador Valadares, dessa vez, né? Uma discussão entre um casal, motivado por ciúmes, quase termina em tragédia no bairro São Pedro, olha só. Três disparos de arma de fogo foram ouvidos, né? E a mulher conseguiu fugir dos tiros. O Lucas Alves chega com detalhes do crime. O Lucas tá pertinho lá, né? É, você tá pertinho do lugar aí, né Lucas? Isso, Nico. Bem próximo ao bairro São Pedro, onde ocorreu este crime, que teria motivação por ciúmes. A mulher, a vítima, de 25 anos, relata à polícia que estava brincando com o filho na rua de casa, quando, em dado momento, ela entrou pra dentro da casa dela. E na varanda, ela encontra o suspeito. Segundo ela, o rapaz demonstrava estar com muitos ciúmes. Ele teria enforcado a vítima, perguntando onde ela estava. A vítima também contou à polícia que, durante as agressões, ela conseguiu fugir. E quando descia a escada, o namorado chegou a atirar três vezes. Mas, felizmente, não atingiu a moça. A mulher se escondeu em um bar e aguardou que o rapaz saísse da residência. A perícia da Polícia Civil foi acionada pra estar presente no local onde foi registrado o crime, a tentativa ali, por ciúmes, a tentativa de homicídio contra a vítima. E constatou uma marca de tiro na varanda e ainda recolheu dois cartuchos deflagrados. A polícia militar agora faz o rastreamento pra poder encontrar o suspeito. E a gente pede, a gente reforça aquele pedido da polícia. Que é que se souber de alguma identificação, de alguma roupa que poderia estar no momento que ele estava lá, ou até onde que essa pessoa está. E informações relevantes que a polícia possa ser acionada. Nico, volto com você. O recado, Lucas. 181 tá na tela, 190, o Curió tá cantando lá. 181 tá na tela, 191 tá na tela, 191 tá na tela, 191 tá na tela, 191 tá na tela.